Essa vai pros corações apaixonados, R.K.L. no Boteco da Sofrência Já é madrugada, não consegui dormir Pensando nela, chorando por ela Ela não tá nem aí, sem cheiro em meu corpo Não dá pra te esquecer E o mel do seu beijo me fez ficar louco Sem ela não sei viver Eu tô a ponto de enlouquecer Eu tô à beira da loucura Tô precisando de amor, tirar o espinho da flor E acabar com essa amargura Eu tô a ponto de enlouquecer Tudo em mim lembra você Eu já bebi, já chorei, a sua foto rasguei E não consigo te esquecer Já é madrugada, não consegui dormir Pensando nela, chorando por ela Ela não tá nem aí, sem cheiro em meu corpo Não dá pra te esquecer E o mel do seu beijo E o mel do seu beijo me fez ficar louco Eu já bebi, já chorei, a sua foto rasguei E não consigo te esquecer Eu tô a ponto de enlouquecer Eu tô à beira da loucura Eu tô precisando de amor, tirar o espinho da flor E acabar com essa amargura Eu tô a ponto de enlouquecer Tudo em mim lembra você Eu tô a ponto de enlouquecer Eu já bebi, já chorei, a sua foto rasguei E não consigo te esquecer Eu já bebi, já chorei, a sua foto rasguei E não consigo te esquecer Eu já bebi, já chorei, a sua foto rasguei Eu tô a tela